E o nosso amigo aqui está com o giro para a direita, tá ok? É isso aí, vamos lá! Uou, caramba, que lindo, mano! Springer A.K.M. é muito lindo! Muito mais! Uou, que movimentação, que ação, quanta ação! Yeah! Uou! 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 Que burst, mano! Que lindo! Yeah! Vamos lá! Puxa! Puxa! Escapou da minha mão aqui, mas o Bruce Grigam está com o giro para a esquerda agora também, os dois, tá bom? Olha, eu joguei muito fraco porque ele escapou aqui na hora que eu fui puxar a cordinha e, ó, demorou para parar aí, gente, ó! Vamos de novo! Que beleza, hein? Que beleza, hein? Gol! 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 Nossa, mano, o cara teve a manhã de mandar um overfinish aqui, aí ele tentou voltar a parede, ele jogou de novo e deu um burst, mano! Cara, cê é mal, Black Sprigam, não pode fazer isso não, fi! Cê deu overfinish no cara, deixa o cara quieto, não precisa ir pra cima e dar um burst nele! Ô, cê é quieta aí você, viu? Cê é quieta aí, fica quietinho, bonitinho aí! Eita, Manu! Puxa! Uou! Uau! Puxa! Puxa! Uou! Pensei que o Sprigam Black ia sair, velho! Uau! Puxa! 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 Ah, só foi em torta, hein! É isso aí, Manu! Só sem curtir, não esquece de expandir o seu like! Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, é claro! E, ó, vamos aí, hein! Até o próximo vídeo! Um abraço, tchau, valeu, foi, tchau! E aí Puxa! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma